Olá a todos, seja bem-vindo hoje com a receita uma deliciosa torta de limão 200 gramas de farinha, 100 com fermento e 100 sem fermento e 50 gramas de manteiga misture a manteiga com a farinha desse jeito que eu estou fazendo, olha como tem que ficar um ovo, agora misturamos coloque água aos pouquinhos, vou colocar 100 ml de água misturamos novamente deixe descansar a massa por 20 minutos coloque farinha na bancada e agora espalhe essa massa é muito simples de fazer, fica uma massa super gostosa já estava esquecendo, não coloquei nem açúcar nem sal nessa massa e ficou super gostosa faça desse mesmo jeito que eu estou fazendo, fica super simples de colocar na forma recorte as bordas, pegue um garfo, fure a torta e leve ao forno pré-aquecido por 20 minutos vamos fazer o recheio 5 colheres de requeijão processe por 3 minutos colocamos leite condensado 395 gramas misture por 2 minutos sumo de 1 limão pegue 2 colheres de gelatina sem sabão coloque 2 colheres de água e leve ao micro-onda olha só como fica assim é melhor de fazer misturamos e agora coloque a raspa de 1 limão misture mais uma vez está pronto essa delícia despeje o recheio coloque novamente raspa de limão vai ao seu gosto e leve à geladeira por 3 horas ficou super gostoso recomendo você fazer humm gostoso humm gostoso nossa é uma bela opção de sobremesa hein bem docinho limão super gostoso e se você gostou desse vídeo comenta compartilha se inscreva no canal um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri